Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de nutrição aplicada ao esporte. Vamos então agora, a partir desse momento, falar delas, das proteínas. Falamos dos carboidratos e agora vamos falar das proteínas. Um dos três macronutrientes essenciais ao corpo humano, contemplando-se com a gordura. Bom, as proteínas também têm relação com o exercício físico, as proteínas são extremamente importantes para a manutenção de massa muscular. Existem muitos mitos quanto à ingestão correta de proteínas. Enfim, existe uma série de fatores que nós precisamos discutir sobre elas. As moléculas de proteína também contêm cerca de 16% de nitrogênio, bem como enxofre. E ainda em alguns momentos podem conter fósforo e ferro. Ou seja, a proteína já exige muito do sistema renal hepático. Inclusive, a ingesta de proteína vai formar compostos, como por exemplo, a amônia, que é NH3. As proteínas ingeridas no nosso corpo servem para diversas estruturas, diversas funções no nosso corpo. Elas são formadas por uma combinação de 20 aminoácidos. Nós temos os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que você só consegue pela alimentação. O nome é essencial e nós temos os aminoácidos não essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que o nosso corpo produz. Entre os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que só é conseguido, só é possível pela alimentação, nós temos a fenilalanina, nós temos a estidina, a lisina, metionina, treonina, o triptofano e ainda nós temos os aminoácidos de cadeia ramificada. Os aminoácidos de cadeia ramificada, não se esqueçam, leucina, valina e isoleucina. Os aminoácidos de cadeia ramificada são muito utilizados hoje para rendimento, performance e também para síntese proteica, especialmente a leucina. E entre os aminoácidos não essenciais, nós temos o ácido aspártico, o ácido glutâmico, a arginina, a alanina, a cisteína, a asparagina, a glutamina, a glicina, a tirosina, a prolina e a serina. Independentemente se ele é ou não conseguido apenas pela alimentação, todos eles são importantes porque num conjunto formam as proteínas e suas funções estão atreladas às estruturais, reguladoras, funções de defesa e funções também de transporte. Essas são as quatro funções que existem das proteínas no nosso corpo. Estrutura, regulação, defesa e transporte. Bom, é pela prática do exercício físico e não pelo consumo de proteína em excesso que desenvolvem e fortalecem os músculos. Ou seja, o organismo pode usar apenas em torno de 20 a 25% de grama de proteína em uma só vez. Não adianta ter uma ingesta excessiva de proteína. Claro, nós estamos falando em termos de saúde, indivíduos saudáveis normais. O que significa se você consumir, por exemplo, 240 gramas de peito de frango, que vai ter aí em torno de 70 gramas de proteína, queimará ou vai até armazenar como gordura menos que metade dessa proteína. Então a correta ingestão, de acordo com sua individualidade, é que vai fazer você render, inclusive para o exercício físico. Porque é um exercício que vai fazer você construir músculos e não a proteína. A proteína dá suporte, assim como o carboidrato, assim como a gordura. O consumo excessivo de proteína simplesmente vai queimar essa proteína como fonte de combustível. E ainda, para quem consome muita proteína, na verdade quem não consome muita proteína, mas quem consome proteína em uma taxa mais elevada, tem que lembrar-se que a proteína decompõe-se em ureia, um resíduo eliminado aonde? Na urina. Por isso que eu falei sobre o sistema renal e hepático. Então qualquer pessoa que coma proteína em excesso, deve ingerir muito líquido, justamente para que sempre deixe o seu rim trabalhando de forma adequada. Sobre a ingestão de proteínas para saúde e qualidade de vida, a literatura mostra que, para indivíduos adultos e saudáveis, aqueles que não praticam exercícios físicos, 0,8 gramas por quilograma de peso corporal ao dia, já é interessante para você ter uma ingestão de proteína adequada para o seu dia a dia. Então vamos supor, uma pessoa que pesa 100 kg, ingerindo 80 gramas de proteína ao dia, se essa pessoa não pratica exercício físico, já é adequado para manter todas aquelas quatro funções da proteína. Lembram delas, não lembra? Então, principalmente a questão de estrutura e defesa do corpo humano. Agora, quando nós falamos em exercício físico, ou seja, a relação com exercício físico, quanto deve ser a ingestão de proteína? Quais são os aminoácidos mais importantes? Quais são os momentos corretos para ser ingerida uma determinada proteína? Será que essa proteína deve ser ingerida com outros macronutrientes, como, por exemplo, carboidrato, a gordura? Será que é interessante ainda a ingestão de micronutrientes, sais minerais? Alguns estudos mais recentes, principalmente de Jagger e colaboradores, que é um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, aponta que o exercício físico e a ingestão de proteína, os dois somados, é que causam a síntese proteica. Para quem pratica exercícios físicos, 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal ao dia deve ser o mais indicado. Vale salientar que, para quem pratica exercícios de longa duração e de alto volume, a ingestão de proteína não promove nenhum benefício a mais do que comparado ao treinamento de força. Então, partindo da mesma ideia do indivíduo que pesa 100 quilos, mas esse já pratica um exercício físico, por exemplo, treino de força, é interessante que ele tenha pelo menos 140 gramas de ingestão de proteína ao dia. Agora, 2,3 a 3,1 gramas de proteína ao dia, por quilo de peso corporal, deve ser para pessoas que estão em restrição calórica, ou seja, aquelas pessoas que têm uma dieta para reduzir gordura corporal, deve-se manter essa ingestão por causa da perda proteica, ou seja, para manter a massa muscular. E existem ainda muitas divergências na literatura sobre 3 gramas de proteína ou mais por quilograma ao dia para ter efeitos positivos na perda de gordura. Isso ainda é muito discutível, inclusive por causa da utilização em excesso do sistema renal hepático. Ok? Bom, então, para quem pratica exercícios físicos, o mais importante é se ater aminoácidos específicos, entre eles a ingestão de leucina, que deve ser pelo menos 3 gramas na dose, ou seja, 3 mil miligramas em uma dose, quando a gente pensa em exercício físico. O correto balanço proteico, o correto balanço desses aminoácidos é que realmente vai trazer algum benefício para o indivíduo em termos de saúde e qualidade de vida quando se pratica exercício físico. Tá certo? Então, é importante saber se o indivíduo pratica ou não pratica exercícios físicos, ainda, qual é a modalidade de exercícios físicos que ele pratica, se é treinamento de força, se é treinamento de endurance, e é claro, ajustar todas essas necessidades dentro da sua dieta. Lembrando sempre da importância da combinação dos outros macronutrientes, como é o carboidrato e como é a gordura. Que nós vimos que o carboidrato é fonte essencial de energia. Tá ok? Então, na próxima aula, vamos dar sequência aos nossos estudos da nutrição aplicada ao esporte. Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.